Opa, opão, beleza? E vai começar a musiquinha... E aí, galeras, aqui quem fala é o Pan, e sejam os senhoritas, bem-vindos ao meu canal, galera. Vamos aqui pra mais um videozinho aqui, uns vídeos, talvez, né, de Ultra Firehead. Como vocês sabem, a gente acabou de chegar mais ou menos ali em Lavender, né? Então vamos dar o continue aqui, vamos ver o que a gente fez antes, ó. A gente passou ali no lugarzinho por baixo da terra, a gente vai fazer isso de novo pra chegar em Seladon, né? Depois a gente passou pelo túnel de pedra, que é a caverna onde a gente tava lá, que era toda escura, né? Precisava do flash e tudo mais, a gente derrotou essa mina aí. Chegamos em Lavender, entramos na casa do Name Rater. Eu sei que tem algumas pessoas que vão mandar os nomes de qual Pokémon que vocês querem ficar, enfim, um monte de coisa assim. Porém, eu tô gravando isso antes de sair o vídeo, então provavelmente eu devo fazer isso depois, beleza? Vou ver os comentários, podem ficar tranquilos que eu vou ver os comentários, pra poder botar o nome do Pokémon que vocês quiserem em vocês, beleza? Mas antes da gente ficar aqui em Lavender, a gente vai ter que vir pra cá, mano. Inclusive, tá cheio de coisinha aqui, ó. A gente tá com os Pokémons quase todos no nível 30, falta upar um pouquinho mais o Bagon. Vou tentar upar ele mais um pouquinho agora. Ih, conseguimos 80 TM42. 80 TM39, eu vou ver daqui a pouco o que que são esses TMs. Vamos dar uma olhada neles aqui. Eita, TMKs. Ó, tem o Bullet Seed que a gente já pegou. Hyper Beam, que é muito bom. Giga Drain a gente já tem, Giga a gente já tem. Ahn, Rock Tomb, Rock Tomb é um golpe meio ruim, né? Aerial Ace é bom. Faquei de Rest. A gente conseguiu uns ataques meio zoados, assim, né? Digamos assim, né? Eu achava que o nosso... Achava que o nosso ou Yoshi ou o Kumbuskin iam poder aprender o Steel Wing, mas parece que não, né, guys? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma saída daqui. E vamos dar umas batalhadas aqui pra ver se a gente consegue dar uma olhada na galera aqui, né? Ahn, eu acho que o que seria bom seria a gente upar dois meninos aí. Um é o Anormal, o outro é o... O Bagon, né? Então vamos finalizar o Vulpix e vamos finalizar o outro Vulpix também. Beleza, ó. Derrotamos ela. Vou tentar colocar, cara, o Bagon no início aqui. Eu não sei se eu continuo treinando o Croconal até ele virar um Feraligator. Ou se antes disso eu... Que assim, agora a gente vai precisar do Kumbuskin. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Kumbuskin na frente, porque ele vai ser... A gente vai ir pra um ginásio de planta daqui a pouco. E vou deixar o Anormal... O Anormal não. Deixar o Bagon aqui em segundo. Porque se tiver batalha de dupla, a gente usa os dois. Eita, aí lançou um Pokémon que provavelmente é mais forte que a gente até. Mandar um Megapunt aqui. Ó, Megapunt deu certo. Aerial Ace. Podia ter mandado o Megapunt de novo, né? Mandar um Ember nele também. Foi o suficiente pra gente upar. Não vou mudar de Pokémon. Golbat. Eita, é verdade, velho. O Golbat tinha ataques que eram mais fortes, né? Do que no nosso Pokémon. Vamos lá. Secret Power. Ih, rapaz. O Bagon também já vai rodar. Vamos mandar o Yoshi. Yoshi manda o Confusion ali. Vai arrancar um tanto bom. E conseguimos derrotar. Vamos voltar aqui pra gente curar os Pokémons. Pro nosso Kumbuskin ficar com a vida toda, né? E agora a gente pode voltar aqui. Uh, rapaz. Já tem uma batalha aqui. Beleza. Haunter. A gente só pode mandar o Ember praticamente. Ih, mandou raio de confusão. A gente se bateu. Nightshade. Nossa vida já desceu bastante. Agora mandou uma Kirlia. Eu acho que o nosso Kumbuskin tá... Tá confuso agora, né? Vamos tentar mandar um Bagon. Acho que ele não vai... Ih, morreu de uma vez, velho. Aí trolou. Ahn... Vamos tentar aqui mandar um Rock Slide. Mais um Rock Slide. Maravilha. Não vou mudar. Vou mandar Rock Slide aqui de novo. Rock Slide. Ih, erramos. Poison Tail. Boa. Conseguimos. Maravilha. Normal, pôr. Depois também, qualquer coisa, eu posso upar o Bagon separado, cara. Inclusive ele vai evoluir pra Shelgum daqui a pouco. Então, eu acho que é interessante a gente, pelo menos, evoluir ele. Vamos até trocar aqui a ordem. Só pra gente conseguir pegar um nivelzinho com ele, cara. Deixa ele na frente. Depois a gente troca, né? Vamos ver se tem mais um... Opa! Ah, treinador de dupla. Beleza. Vamos dar aqui uma olhada. Tá, o Kumbuskin e o Bagon. Os dois que precisam. Vamos lá. Vamos batalhar contra ela. Ahn... Vamos mandar aqui um Secret Power no Vulpix normal. E um Amber no Vulpix de gelo. Boa. Não! Ai, meu Deus. Ah, Bagon. Era uma das únicas formas de você upar, cara. Aí você trollou, mano. Que droga. Vamos voltar aqui no Z do Pokémon. Pro Bagon finalmente tentar evoluir. Vamos lá. Na real, dá até pra gente upar ele nos selvagens, provavelmente, cara. Porque ele tá no nível 20 e tantos, né? Então, se a gente dar uma passada aqui... Nossa, aí, ó. Pokémon de gelo também. Vamos lá. Vamos tentar. Aí, ó. Derrotamos. 292. É, dá pra gente conseguir upar, mas eu acho que eu vou tentar ir direto pros treinadores. Talvez seja mais rápido. Vamos lá. Seblay. Secret Power é normal, né? A gente não pode usar... Ah, Bite. Nossa, não arrancou nada! Meu amigo! Tá difícil, Bagon. Tá muito difícil, Bagon. Vamos tentar aqui, ó. Acho que eu vou tentar upar o Bagon na grama, cara. Absol. A gente não tem nenhum outro ataque... É, vou mandar Dragon Rage mesmo. Beleza. Dois Dragon Rages foi o suficiente pra derrotar ele. Vamos tentar voltar aqui de novo. Porque o Bagon está morrendo em dois segundos, velho. Vamos lá. Curamos. Vamos vir aqui na graminha. E vou tentar upar ele na graminha mesmo, cara. Ó lá. Lyron. Secret Power. Nossa, não deu nada de dano. Ixi. Nenhum dos ataques vai dar muito dano, cara. Vamos lá. A normal... Ele vai ficar aumentando a defesa dele, velho. Pronto. Beleza. Derrotamos. Vai dividir a experiência. Mas tudo bem. Tá. Agora a gente consegue. Agora eu estou sentindo que a gente consegue. Opa, opão. Beleza. E vai começar a musiquinha. E... 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 Pra gente poder upar o nosso Querido Combilskin E a gente vai poder ter um Blazkin daqui a pouco Isso aqui é uma carinha? É uma carinha Eles fizeram uma carinha com as paradinhas, né? Mas enfim, vamos batalhar aqui Então, olha só, o Thiago vai poder batalhar de novo Eu vou tentar mandar um Mega Punch Nesse Ratatá E o Secret Power vai no PJ Ó, quase levou O Botafogo Nesse Nidoran O Secret Power vai no PJ de novo A gente conseguiu upar mais uma vez Ó, tem um Pikachu Deixa eu ver o que eu faço Eu sou um Mega Punch no Meow E o Secret Power no Pikachu Ih, a gente errou Aí trollou O bom é que o Pikachu É, o Pikachu paralisou do mesmo jeito Eu não queria bater no Pikachu pra não ficar paralisado Mas deu no mesmo Vamos lá, mais uma Coffin Ah, mandar um Amber nele Mandar outro Amber A gente conseguiu derrotar ele A gente tá paralisado ainda por cima, né? Meow Tá, usando o Amber O Amber tá suficiente pra levar a galera Agora vai ter um Litten Mega Punch Flow Mega Punch de novo Agora a gente tá com pouca vida A gente pode mudar agora pro Shelgon Sei lá Fluffy Eu mandei Redbutt Não era isso A gente ficou paralisado ainda Isso é um Fluffy Shiny, não é? Ih, rapaz A vida tá acabando Vamos lá Anormal Wandershock Dragon Rage Pronto Finalizado Consegui uma experiência pro Anormal A ponta dele upar E vamos curar nossos Pokémon de novo Ainda bem que dá pra curar bem rapidinho, né, cara? Música Música